Alguns dizem que perdi o dom Alguns dizem que perdi o dom De ser bom Alguns dizem que não vai da pé Alguns dizem que não vai da pé E é bom E é bom O que deveria acreditar? Eu quero ser assim O que deveria achar? Não vai da pé 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 Se inscreva no canal